O Pablo Aleganta Passamos a leitura na palavra que o Senhor tem nos trazido Adiante, no livro de Provérbio de Irmãos O capítulo de número 15, irmãos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ir. A linha dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a explotícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há mordo, do que o boi gordo, e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem em vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá a cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alega o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e, diante da honra, vai a humildade. Amém! São palavras sábias, que nos dão regras de comportamento. ditam, até na consciência do homem, aquilo que ele deve meditar e pensar. Porque tudo isso, irmãos, diz respeito a nossa estrutura espiritual. Nós temos aí, claramente, duas naturezas que ambas existem em nós e ambas são trabalhadas para bem ou para mal. No mundo natural, precisamos do conhecimento. Temos que aprender a falar um idioma. Aprendemos as coisas mínimas, as regras sociais, os sinais de trânsito. Nós temos uma instrução que, ela é minimamente necessária para que nós possamos viver. Se eu ando no trânsito, eu tenho que conhecer minimamente as regras de trânsito. E, se eu convivo numa sociedade, eu preciso de minimamente falar. Ainda que com o português muito fraquinho, mas eu tenho que aprender a me expressar. Porque eu preciso disso para conviver. Essa gama de conhecimentos que estão em nós, elas servem para a nossa vida terreno. E são necessárias, são necessárias. Agora, a nossa vida espiritual, ela também precisa de um conjunto de conhecimentos. E também existem regras de comportamento para essa vida espiritual. Para que nossos pés não se desviem. Para que a nossa conduta não entre em conflito com o eterno. Para que a nossa forma de vida não venha, de alguma maneira, a ser uma afronta aos céus. Porque viver, irmãos, é uma grande guerra. Passar por aqui é uma experiência que não é tão simples assim. Porque alguém disse brincando, mas disse com verdade. Você não sai daqui vivo. A coisa é que nós entramos aqui. E entramos num campo de grandes provações. Quando éramos pequenos. Nossa mãe, nossos pais nos conduziam pela mão. E afinal, tudo que nós conhecíamos estava restrito dentro do âmbito de uma casa. Era tudo que nós conhecíamos. O horizonte se abriu. Saímos dos termos de nossas casas. E o tempo passou. Crescemos. E vivemos um mundo onde existe uma infinidade de valores sendo disseminados por todos os cantos. Em cada país as pessoas vivem de um jeito diferente. Eles creem que estejam exatamente seguindo o que devem seguir. E cada um no seu canto acha que tem a verdade dele bem guardada consigo. Cada um, cada povo, cada cultura, eles entendem que a verdade está com eles. Defendem isso de unhas e dentes e tem isso aí como fato. E não é fácil, porque é. Quando que vai terminar isto e quando terminar, como vai ficar a situação nossa? Dessa nossa outra natureza. Desse ser celestial que por aqui anda conosco. Onde que nós vamos terminar nossos dias? Onde vai terminar tudo isso aí? Aonde vai estar você quando a sua carreira afindar? Aonde você vai morar? Bom, eu não sei. Ou eu sei. Se eu tenho fé. Porque muitos se dizem representantes da verdade. Tem muitos caminhos que se apresentam como caminhos de solução. São muitos mestres. Mas tem mestres aí. Que eles ensinam sempre. Mas nunca se vai chegar ao conhecimento da verdade com eles. Porque eles não tem a verdade. Eles ensinam um caminho, mas o caminho que eles ensinam ao final não é bom. E você que escuta essa pregação aí tão longe. E aqui você tão perto. Qual a segurança que nós temos para passar para quem nos escuta? Que nós falamos de um caminho que de fato ele tem a prerrogativa de ser o caminho. Nunca apareceu um mestre na história dos homens. A cuja natureza revelada foi anunciado com o tempo antecedente que ele nasceria de uma virgem. Uma virgem conceberá e dará-los a um filho. O seu nome será Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Levará sobre si nossas enfermidades. Vai sarar nossas doenças. Fala sobre ele que ele abrirá cadeia aos presos e soltará os cativos. E ele falou assim. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por isso que ele falava. Não chamem ninguém de mestre. Eu sou o único que posso ensinar matérias da eternidade. Eu sou mestre. Eu conheço tudo que está lá em cima. Porque eu vim de lá. Esses mestres andam só aqui por baixo. E eu vim de cima. Eu sei toda a estrutura da glória. Lá eu comando tudo. E tudo que eu falo com vocês está ligado lá em cima. De alguma maneira eu vou trazendo vocês para perto de mim. Até que vocês fiquem tão perto. Que vocês sejam parte integrante de mim mesmo. Sabe o que ele falou? Pai eu quero que eles sejam um. Isso é você. Sou eu. Que eles sejam um comigo. Como eu sou um contigo. Vocês entendem que é uma doutrina diferente? Não é uma filosofia. Não é. Um conjunto de regras religiosas. É uma proposta definitiva de mudança total. De natureza. É o seu homem interior. O seu divino. Tomando a rédea do natural. É você acordando para a eternidade. Por isso que está escrito. Desperta tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Oxalá que alguém agora escutando essa pregação. Seja desperto por essa palavra. Desperto. Acordado. Veja que. Nesses. Poucos. Versos aqui. Nós vemos que. Salomão. Ele não falava. Não falava para os filósofos. Não era para ser colocado aqui. Como um ditame filosófico. Era para a natureza celestial. Que nós carregamos em nós. Claro que tem preceitos. Também. Do dia a dia. Mas sempre tem um vínculo com aquilo que é espiritual. A resposta branda. Desvia o furor. Mas a palavra dura. Suscita. Provoca. Levanta a ira. Vocês já aplicaram isso na vida de vocês? Já viram na escritura como que se aplicou isso aqui na vida de alguém? Me lembro que havia um homem chamado. Eu acho que ele era filho de Acabe. Agora eu me esqueci o nome dele. Ele era rei. E ele caiu da cama. E ficou muito mal. Só que ele era rei de Israel. E conhecia o Deus de Israel. E. Ele mandou. Os seus. Comandados lá. A fazer uma consulta. Olha que coisa irmãos. Foi consultar. Aba Alzebub. Um Deus. Que na verdade não é Deus. São espíritos caídos. Que. São deuses falsos. Foi mandar consultar. Um Deus michuruca. Se ele ia viver. Eu ia morrer. Sabe o que aconteceu? Deus falou com Elias. O tesbita. Elias. Sai de casa. Vai encontrar com os mensageiros dele. E saiu encontrar com ele. Falou com ele. Por acaso. É porque não tem Deus em Israel. Que você está fazendo consulta. Aba Al. Desce a cama. Que você subiu. Você não desce mais. A coisa gravou. Num linguagem assim. Bem simples. Deus ficou bravo. Glória a Deus. Ao invés de ele se humilhar. De ele aplacar. A ira. Que é da justiça divina. Ele provocou o Senhor mais. Mandou um capitão. Com cinquenta soldados. Traz-lhe Elias aqui. Está profetizando. Que eu vou morrer. Arrasta ele aqui. Quando chegar. Ele estava em cima do monte. Elias. Desce daí. Homem de Deus. Desce aí. Resposta bruta. Sabe o que aconteceu. Respondeu com ira. Se eu sou homem de Deus. Desça fogo do céu. Consuma você. Seus cinquenta soldados. Desceu um raio do céu lá. Que ninguém sabe como. Mas Deus sabe. Queimou aqueles cinquenta soldados. E o capitão. Era oportuno para aquele rei. Acas. Já ter pelo menos. Um pouco de prudência. Mandou mais um capitão. Com mais cinquenta. Com a mesma palavra. Com o mesmo tom. A resposta aí. De raiva. Homem de Deus. Desce daí. Se eu sou homem de Deus. Que desça fogo do céu. Consuma você. Seus cinquenta soldados. Morreu todo mundo. E acas persistente. Será que as vezes. Nós somos assim também. Irmãos. Com Deus. Será que as vezes. Deus está puxando a orelha. A gente ainda está dando um tapa. Na mão dele. Tem hora que Deus está apertando. A gente não percebe. Que é ele que está apertando a gente. Vamos ficar atentos. Irmãos. A terceira vez. Chegou um capitão. Com cinquenta soldados. A resposta branda. Desviou. O furou. O homem de Deus. Ele ajoelhou. Seja preciosa. Teus olhos. A minha vida. E de meus companheiros. Porque. Tem fogo de Deus. Ainda com você. Tem misericórdia de mim. E meus companheiros. O anjo de Deus. Falou com ele. Pode descer. E seguir com ele. Vocês percebem. Irmão. Deus não aceita ameaça. Viu. Tem pessoas. Se Deus não fizer isso. Para mim. Eu não sou crente mais. O céu vai morrer. Vai explodir o céu. Nós temos que saber lidar com Deus. Irmãos. Saber. Não ameaça a Deus. Não sabe por que. Isso é coisa de criança. Isso já é adulto. Antes. Abaixe o teu coração. Senhor. Se o senhor não fizer isso para mim. Eu fico aqui pedindo. Até o senhor ter misericórdia. Aí mexe com ele. Aí ele fica com o coração quebrantado. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Mas a boca dos tolos derrama estutícia, tolice. O senhor um dia, ele falou isso para aqueles pariseus, para aqueles escribas. Porque tudo o que ele fazia, ele era reprovado. Tudo o que ele fazia estava errado. Uma vez ele chegou na sinagoga. Uma mulher que fazia 38 anos que estava encuruvada. E ele ficou com pena dela. Misericórdia. E curou a mulher. Aqueles homens falaram. Não pode curar, hoje é sábado. Mas não pode curar, hoje é sábado. Quando vocês têm um boi. Ou um gá. Ou um animal qualquer. Um jumento. E ele está com sede. No dia de sábado você desamarra. Ele leva ele para tomar água. Eu desamarrei essa mulher da cadeia do inferno. Você está achando ruim? Num sábado eu posso fazer bem. Irmão, sim. Ele falou assim, olha. A que eu vou comparar essa geração? Vou comparar essa geração às crianças que... Eu falei assim. Eu cantei, eu fiz uma lamentação, ninguém chorou. E eu cantei uma canção alegre, ninguém cantou comigo. Ninguém dançou. Porque eu enviei João Batista. Ele não comia, não bebia. Ele comia só gafanhoto e mel silvestre. Andava com um pelo de camelo no corpo. Não tinha nenhum tipo de alegria social. Ele vivia sozinho nos campos e nos desertos. Vocês falaram assim. Esse homem tem demônio. Agora vem o filho do homem. Que come, que bebe, que assenta com os pecadores. É claro. Ele assenta com os pecadores porque ele veio curar os pecadores. Num consultório médico, não está escrito assim. Todo mundo que estiver saudável, vem cá. Não. Especialidade dele. Põe lá a especialidade dele. Ele, ortopedista, é alguém que tem problema ortopédico. Se não tem problema, não vai no médio. Médio para quem tem problema. E ele veio para quem tem problema. Mas para quem confessa que tem problema. Você confessar que você tem problema, Jesus confessa que ele é o seu salvador. Que tira, de qualquer situação ele te tira. Quantos alcançaram do senhor esse favor? Aqueles homens que estavam do lado do senhor não encontravam nada. Mas aqueles cegos, recicados, mancos. Todos eles encontravam a favor do senhor. Porque via nele a esperança. É ele, não tem outro. Nem agora ou nunca. É, ele falou. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ela é adornada. Embelezada pelos seus filhos. A sabedoria, ela é adornada pelos filhos dela. E o irmão e a irmã, guarda isso. Todas as vezes que você confessa a Jesus com suas obras. Com seu jeito de ser. Com sua fé. Você adorna a sabedoria na sua vida. Porque você é cheiro de vida. Lá em cima. E esse mundo é cheiro de morte aqui embaixo. Os olhos do senhor estão em todo lugar. Contemplando os maus e os bons. Por isso que quem conhece o senhor. Não adianta fazer as coisas escondido. Ah, ninguém viu. Será que Deus não viu? Escondeu de Deus? Aí eu pensei isso contra aquela pessoa. Mas só eu que sei. Eu sei. Deus. Antes de você pensar, Deus já conhece o pensamento. Vocês lembram daquele homem lá? Ele era um homem até influente. Ele era um homem até importante lá. Ainda que meio odiado pela profissão dele. Zaqueu. Não é? Publicando. Cobrador de imposto. Ele quando viu que Jesus ia passar por lá. A multidão era tanta que aproximou. Não dá para entrar aí. Eu sou pequenininho. E essa multidão é muito grande. Subiu numa árvore. Vou ver. Ele vai passar aqui. Eu vou ver. Pelo menos de cima eu vejo ele. O senhor passava calmamente. Parou. Voltou-se para ele. Falou. Um remédio para me sarar desse mal. Não estou bom. Eu não estou muito bom hoje não. Me receita alguma coisa aí. E Cristo te prescreve alguma coisa boa. Te sara. Quem carrega no coração mago, inveja, ódio, ciúme. Precisa de uma prescrição médica. O psiquiatra não tira de você isso. Ele só atenua os efeitos. Aqui que tira. Jesus Cristo pela palavra. Ele penetra dentro do seu espírito. E te sara desse mal. Ele arranca de você a inveja. Arranca o ciúme. Arranca o ódio. Arranca isso. Ele não nasce mais. Glórias ao senhor. Por essa palavra se você deixar. Essa palavra penetrar dentro do seu espírito. Ela vai se mexer dentro de você. E vai arrancar uma coisa ruim daí. Glórias a Jesus. Pelas pessoas que estão doentes. Morrendo de dor. A dor está na cabeça. Ele tomou injeção na veia. E o que aconteceu? A cabeça não dói mais. Por quê? Não sei. Mas o remédio achou aonde estava a dor. E tirou ela. Assim a palavra de Deus. Ela entra em nós pelo ouvido. E sabe o que está lá dentro do espírito. É o seu ser celestial que precisa do senhor. Seu ser eterno. Esse ser que ninguém pode trabalhar nele. Você pode ter qualquer tipo de diploma. Você pode pregar na sua frente. Quantos doutorados você quiser. Mas no seu espírito ninguém põe a mão. Na estrutura do seu caráter espiritual. Não tem mestre que atua. A não ser somente um. Jesus. O verdadeiro mestre. Esse que vem para mudar a nossa natureza. Transformar. Quem já viu um general começar uma guerra. Com uns soldados que não sabem guerrear. Ninguém faria isso. Não é verdade irmãos? Jesus começou uma guerra aqui embaixo. Nosso senhor. O exército dele. Acho que até o inimigo ria no princípio. Um pescador. Briguento. Que andava com a espada na cintura. Outro que não sabia nada. Uns homens perdidos não sabiam nada. De repente a palavra do senhor foi penetrando. Penetrando. Transformando. A carta de Pedro. Até os teólogos estudados falam. Tem pontos difíceis de entender na carta de Pedro. Glórias a Jesus. Tem coisa difícil de entender no seu coração. Que o inimigo já tentou mapear você. E não consegue. Porque uma carta escrita é eu por enigma. Essa fé que habita em você aí. Já tentaram arrancar de você essa fé. Você já passou processo difícil. Você já passou por decepção difícil. Por caminhos difíceis de passar. Você está de pé. Está de pé. Como que esse crente chegou até aqui? Uma força invisível. Um poder santo. Esse poder que habita em nós. Que nos faz viver a vida eterna. Dentro da vida terrena. Nós vivemos a eternidade aqui já. Nós já provamos da eternidade. Provamos da palavra do dom. Provamos da essência de Deus em nós. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não enxerga. Como que pode alguém viver pela fé? Ele não enxerga nada. Moisés adorou 40 anos falando para aquele povo. Tem uma pátria. Tem uma cidade. Tem um país. Tem um lugar maravilhoso. Cheio de frutos. Você já foi lá? Não, não fui. Como que você tem certeza? Que Deus falou comigo. É tudo que me basta. Deus falou comigo e tem. E chegou lá. Deus levou ele no monte de pisga. Está lá Moisés. Eu falei com você. Está lá. Nós estamos andando aqui. Não irmãos. Mas tem uma cidade nos esperando. Tem um lugar para nós morar. E o Senhor já está lá esperando cada um de nós. E as coisas já estão ficando prontas lá em cima. Já está tudo arrumado. Já, já. Nós vamos para viver com aquele que é o nosso mestre definitivo. Muita coisa aqui. Mas não dá mais para pregar. Uma coisa que eu tinha visto aqui. Vê se eu acho. O Senhor arrancará a casa dos soberbos. Pesado isso não. Mas e a casa do que não é soberbo? Não acaba também? O que será que o Senhor está falando aqui? Vou arrancar a casa dos soberbos. Sabe irmãos. A soberbia é um pecado que não tem perdão. Alguém fala. Mas como? Não tem perdão. Não é que Deus não pode perdoar. Sabe porquê que não tem perdão? É porque o soberbo não aceita. Não aceita se repreendido. E não aceita que está errado. Não aceita. Ele olha para si. E acha que ele é o centro da razão. Olha para Deus e vê defeito em Deus. Não tem perdão porque ele não se abaixa nunca. Não foi isso que aconteceu com o querubim caindo? Ele se achou a si mesmo o centro das excelências. E tentou fazer Adão e Eva querer ser igual a Deus? Deus vai arrancar a casa dos soberbos. Porque cada um de nós aqui. Terminando nossos dias. Ou o Senhor fala. Me dá a mão. Vem cá. Acabou o seu sofrimento. Me dá a mão. Vem comigo. Bendito do meu Pai. Ou o Senhor vai arrancar a casa. Terminar os dias. Sabe o que fala da pessoa que perde a vida eterna irmãos? Sabe o que o Senhor fala daquelas pessoas que não aceitam ele. Ele obstinadamente morre sem aceitar a palavra. Olha o que fala. Vocês vão ficar num lugar. Onde o bicho não morre. E o fogo não apaga. Vocês já leram isso? O bicho é pesado isso mesmo? Mas olha o que fala sobre os salvos. Eles serão um comigo. Como eu sou um contigo. Semeia-se um corpo corruptível. Ressuscita um corpo incorruptível. Semeia-se um corpo animal. Ressuscita um corpo espiritual. Deus vai arrancar a casa dos soberbos. Naquele dia vai ser um dia de grande espanto. Um dia de grande temor e tremor. Porque as pessoas começaram a caminhada. Aqui debaixo do sol. Mas como vai terminar irmãos? Depende de nós. Cristo ele morreu por nós. Então nós temos a fé que nos garante o direito de andar com ele. Quem não aceita Cristo também não tem fé. E quem não tem fé não pode agradar a Deus. E o final da estrada não é bom. Viver aqui para ir para o inferno. Era muito melhor nunca ter nascido. Porque aqui quando a coisa está ruim. Você fala assim. Está ruim demais. Mas pode ser que melhore. No hospital a pessoa está com muita dor. Pode ser que eu morra. A dor acaba. Morrendo para a dor. Mas e no inferno? E quando a pessoa é lançada lá nos abismos? E aí? Lá na porta do inferno deve ter uma placa lá. Nunca mais sai daqui. Aqui é para sempre. Você lembra de Lázaro e do Rico? O Rico entrou em tormentas e gritava. Lázaro. Põe um pouco de água na minha língua. Não posso. Tem um abismo intransponível entre você e eu. Agora acabou para sempre. Deixa eu falar para os meus parentes. Porque o lugar aqui é feio demais. Se eu falar para eles, pelo menos vão acreditar. Falei, não. Tem lá. A lei dos profetas. Não dá para você ir lá. Não adianta invocar espírito morto. Não adianta nada. O tempo é aqui e agora. Cada um vê para onde quer ir. Nós temos que terminar nossos dias serenos. Tranquilo. Não é isso, irmão? Olhar, falar assim, na minha contabilidade, graças a Deus. Errei demais, mas não larguei da mão do senhor. Se o senhor hoje passasse por aqui com uma lista, hein? Vamos fazer uns acertos aí. Eu vou te levar hoje. Hoje eu vou te levar embora. Quantos que estão aqui levantando? Pode levar que eu estou pronto. Pode levar que eu vou embora. E quantos que esconder debaixo do banco tem misericórdia? Eu não. Eu não. Nós temos que viver. Cada dia como se fosse o último. Você não é dono de nada. Você não tem propriedade sobre nada. Sabia que tinha na lei... Ora passou. Sabia que tinha na lei uma festa chamada festa de jubileu? E tem ainda entre os judeus? Porque olha que interessante. Quando tinha Páscoa, depois de sete semanas... Sete semanas, 49 dias, tinha uma festa chamada festa... Que era a festa das semanas. Ou festa de Pentecostes. Então tinha Páscoa, depois do quinquagésimo dia... Festa de Pentecostes. Pentecostes eram os primeiros frutos do campo. E aconteceu exatamente... Jesus foi crucificado e depois de sete semanas... Derramamento de dons no Pentecostes. Não dá para explicar isso agora porque a hora passou. Mas sete semanas de ano... Assim... Eu tinha uma propriedade. Mas... Eu fiz meus negócios mal feitos e vendi para o meu irmão. Depois vendi mais um pedaço. Meu irmão vendeu um pedaço. Mas quando interessa 50 anos... Não importa na mão de quem esteja a minha propriedade... Ela volta para mim. Porque eu sou proprietário daquela terra. Ela tem que voltar para mim depois no quinquagésimo ano. É o ano do jubileu. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma festa onde todos os proprietários originais retomam sua própria terra. Há uma terra aí que está conquistada. No jubileu nós vamos tomar posse dela. Ela está lavrada com sangue. É o Novo Testamento. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse eu nem convidava vocês. Mas está tudo preparado. Por muito tempo nós ficamos como humanidade vivendo aqui debaixo de um jugo pesado. Tanta coisa aconteceu. O homem não tinha dispensação de dom, não tinha nada. Agora veio a dispensação em Jesus. Nesses últimos tempos virá uma última dispensação sobre aqueles que se santificarem. Nessa última santificação Deus vai encher o povo dele de poder e autoridade. Essa vai ser a última. Nós vamos ser grandemente enaltecidos, abençoados, acalmados pela presença de Deus. E aí vem o momento que nós já sabemos. Um tempo marcado por Deus para um governo estranho. Mas que nossas mãos não ajudem nenhum governo estranho a tomar posse antes da hora. Mas o que há de vir virá. E ninguém impedirá. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.